Música Então vamos receber novamente ao palco o nosso atual Esmeralda José Gregório Ok Sempre nesta segunda parte Sempre nesta segunda parte Se conta um pouco a história da pessoa que está aqui Hoje eu não vou falar da minha história Porque eu não sou história Eu sou presente E o que é presente não tem história Então eu vou dar o meu testemunho Do que se está fazendo O que se fez E o que vamos fazer Eu sou o filho número 12 Sou gemelo Sou gêmeo Morocho Morocho gemelo Minha mãe é colombiana Teve 12 filhos De dois matrimônios De dois casamentos Eu sou do segundo matrimônio Eu sou do segundo casamento O último De uma camada de 12 De uma camada de 12 Se minha mãe estivesse viva Pudiera ser doble diamante Ela provavelmente seria Duplo diamante Neste momento Está com Com Deus Neste momento Ela está com Deus Ela chamou Hace 14 anos Isso já vai fazer 14 anos Ela já fez o que tinha que fazer Na terra Ela já fez o que tinha que fazer Aqui na terra Deixou 12 filhos E este que está aqui Se lhe ocorreu A brilhante ideia De estudar Meus outros 11 irmãos Não estudaram Nós crescemos Num bairro Na Venezuela Em Caracas O que mais abundava Eram as carências Não havia dinheiro Não havia comida Não havia roupa Não tinha roupa Sobrava la basura Sobrava o lixo Vivíamos em um ranchito Rancho Uma casita humilde Uma casinha pequena Muito humilde Quatro palos Quatro Uno Dos Madeira Tres Quatro Quatro cantos de madeira Um teto E o chão de terra Aí vivíamos os 12 Aí morávamos os 12 Eu sempre me perguntei Minha mãe foi muito valente E com muita coragem Ela veio da Colômbia Para a Venezuela Com os 12 mochachos Com os 12 crianças Sem um centavo E com a visão e esperança De que ele fosse melhor Que seria melhor Na Venezuela E sabe de uma coisa Ela logrou Seus 12 filhos Todos são pessoas sanas Todos são pessoas sãs E todos estão fazendo algo Por melhorar E todos estão Algo por melhorar Todos estão fazendo alguma coisa Para melhorar Meu nome é José Gregorio Meu nome é José Gregorio Meu irmão gêmeo Meu irmão gêmeo Meu irmão gêmeo José de la Trinidad José de la Trinidad Meu irmão gêmeo Os nombres Os nomes Não colocaram por uma promessa Minha mãe embarazada Minha mãe grávida Muito grande No momento do parto Apresentou um sangramento Muito importante Ela esteve a ponto de morrer E prometeu A dois santos José Gregorio Hernandes Ou seja Gregorio Hernandes E José de la Santíssima Trinidad E José da Santíssima Trindade Que se seus dois filhos Se salvavam Que se os dois filhos Se salvassem E ela se salvava E ela se salvasse A um de eles Ele ia colocar o nome De José Gregorio E ao outro José de la Trinidad E ao outro José da Trinidad Hoje em dia Está José Gregorio Está José Gregorio E está José de la Trinidad Está José da Trinidad Nos salvamos Nos salvamos Que bom Que bom Vivíamos em um bairro muito pobre Aos nove anos de idade Na escola primária Eu percebi Que no bairro onde eu morava Eu não gostava Havia muita basura Desordem Miseria Drogas Prostituição Alcoólicos Alcoólatras Basura Muito lixo E a José Gregorio Isso não gostou E a José Gregorio Isso não gostou E aos nove anos Ele começou a trabalhar Ele começou a trabalhar Carregava bolsas Em os automercados Carregava bolsas No supermercado Sacolas 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 no supermercado Facia diligências Aos vecinos Serviços para os vizinhos Entregas E ganhava um pouco de dinheiro Com esse pouco de dinheiro Ele ajudava a pagar a escola E ajudava a minha mamã E ajudava a mãe Para comprar harina Para comprar farinha Espagueti Espagueti Pão Essa era a comida Essa era a comida Esse era o meu alimento Aos treze anos Aos treze anos José Gregorio Se vai do barrio José Gregorio Sai do bairro Tomou uma decisão De vida Tomou uma decisão Na vida Decidiu viver Solo Decidiu viver Só Comenzou a tener Um trabalho Como parquero De carros Fez um trabalho Como motorista Para estacionar carros Isso Não sabia manejar Não sabia dirigir Aprendi aí Aprendi aí Ralei vários carros É Arranhei vários carros Nadie se enterou Ninguém percebeu Solamente eu E aprendeu a manejar E aprendeu a dirigir O salário Era 50 reais mensais Ou menos Cresceu Terminou sua escola primária Terminou a escola primária Quando passa De sexto grado A secundária Quando ele passa Do sexto grado Ao secundário Minha mãe perguntou Que se queria seguir estudiando Minha mãe perguntou Para mim Se eu gostaria De continuar estudando E meu irmão Morocho Le dijo que não E meu irmão Gêmeo Falou que não Eu disse que sim Mas não tinha dinheiro Não tinha dinheiro Não tinha livros Não tinha roupa Não tinha roupa Não tinha uma boa casa Não tinha nada Eu seguia trabalhando Eu seguia trabalhando E comecei a economizar E me paguem meus estudos E terminei meus estudos Estudiava de lunes a viernes Estudava de segunda a sexta Todo o dia Todo dia Me tinha que trasladar Os sapatos duravam dois anos E os sapatos duravam dois anos E sempre estavam bonitos E sempre estavam bonitos Terminou o bachillerato Terminou A escola O segundo grado O bachillerato secundária Terminou o secundário Eu não tinha dinheiro Não tinha casa Era um adolescente Entrando já Aos 18 anos Era um adolescente Entrando aos Os 8 anos Extremadamente flaco Extremamente magro Cabeção Cabeção Com muito cabelo Com muito cabelo Parecia drogadicto Parecia um drogado Quando eu ia buscar trabalho Me negavam Quando eu ia buscar trabalho Me negavam Sobretudo quando eu dizia Que vivia em petares Principalmente porque eu dizia Que vivia em petares Esse é o nome do bairro É o nome do bairro Comecei a fazer coisas Comecei a fazer coisas A trabalhar Trabalhar Seguir trabalhando Continuar trabalhando Horrava dinheiro Economizava dinheiro Economizava dinheiro Vendia periódicos Vendia jornais Pulia sapatos Pulia sapatos Engraxava sapatos Hacia diligências Fazia entregas Cuidava niños Cuidava de crianças Levava as crianças para a escola Botava a basura dos vecinos Juntava o lixo dos vecinos E qualquer coisa Que me generara dinheiro E qualquer coisa Que me desse dinheiro Com isso empece a estudiar Com isso eu comecei a estudar Na universidade Graças a que o padrino Me promoviu a estudiar No secundário Hice um curso Eu fiz um curso De um ano De um ano E me graduei de auxiliar de enfermeria E me graduei auxiliar de enfermeria Enfermeria En la graduación de auxiliar de enfermeria Nessa graduação de auxiliar de enfermeria O padrino O padrino desse evento Que chegava a enfermeria A nível superior Que podia chegar a enfermeria Em nível superior Técnico superior Em enfermeria Técnico superior Em enfermeria Tres anos de estudo Tres anos de estudo Lo hice Eu fiz Com as mais altas notas Com as mais altas notas Na qualificação Não havia dinheiro Não tinha dinheiro Não havia casa Não tinha casa Vivia solo Vivia sozinho E trabalhava como um animal E trabalhava como um animal Quando me graduo De técnico superior Em enfermeria Quando eu me graduei Nesse curso de enfermagem superior Chega a licenciatura A Venezuela Chega a licenciatura Na Venezuela Eu la hago E eu faço Dos anos mais Mais dois anos Me graduo de licenciado Me graduei Na licenciatura Me encanta Minha profissão Eu adoro Minha profissão Com as mais altas notas Com as mais altas notas Eu me graduei Não havia dinheiro Não tinha dinheiro Não havia roupa Não tinha roupa Não houve toga Birrete Não teve toga Nem o barrete Não houve anillo De graduação Não teve anel De graduação Não houve fiesta Não teve festa Não houve celebração De nenhum tipo Não teve nenhuma Comemoração De nenhum tipo E eu me graduei Eu já tinha começado A trabalhar Numa clínica Em Caracas Na unidade de terapia intensiva Na unidade de terapia intensiva E durei trabalhando Nessa terapia intensiva De uma clínica 22 anos E eu fiquei trabalhando Nessa unidade de terapia intensiva Por 22 anos De esos 22 anos São 22 anos E fiz duas pós-graduações Uno Em cuidados intensivos Del adulto Um em cuidados intensivos De adultos E um em neonatologia intensiva E outro em neonatologia intensiva Dois e três anos Dois e três anos Muito bom Me aumentaram o salário Na clínica Me aumentaram o salário Da clínica Cien reais Cem reais Nada mais Nada mais Segui estudiando Continui estudando E Aqui eu estou E aqui estou Hace catorze anos Faz catorze anos Minha mãe faleceu Mas dois dias antes De ela falecer Eu recordava Eu lembro Que eu havia feito Uma promessa Para minha mãe E eu disse Mamã Quando eu comprei O primeiro apartamento Você vai ser a mulher Que vai agarrar as chaves E o vai abrir Quando eu comprar Você vai ser a primeira pessoa Que vai pegar a chave E vai abri-lo Quando me entregam as chaves Do apartamento Eu estava equipando Eu estava equipando Eu fui buscar a minha mãe Para que fosse abri-lo E quando eu estava indo para lá Eu recebi uma notícia Que havia sido Trasladada de emergência A um hospital Que ela foi transferida De emergência Para um hospital Público Público Vou até o hospital público E consigo a minha mãe A cadáver Consigo a minha mãe Muerta E eu vejo a minha mãe Já falecida 74 anos 74 anos Um infarto Um infarto O médico Forense O médico Forense Que O médico legista Queria praticar A necropsia De lei Queria fazer A necropsia A autopsia E eu lhe disse Que não E eu disse Que não Porque Era uma Anciana Porque era uma senhora Idosa Que vai Investigar A ser O de ela Também Ia ser O de ela E quando Minha mãe Estava Viva E quando Minha mãe Estava Viva Eu disse Mamãezinha Mis irmãos Meus irmãos Não estudiaram Eu sim Vou estudar Eu sim Vou estudar Eu sim Vou estudar E eu vou tirar Você desse Bairro E eu vou Colocar Numa casa Boa E eu Não pude Ela faleceu Agora Ela está No céu E onde Quera Que esteja Ela sabe Que daqui A meus irmãos Nunca mais Vai faltar Nada E em sua memória Eu sempre vou fazer O que for necessário Para que a minha família Não viva na miséria Hoje eu tenho dois filhos Uma menina de 10 anos E um menino de 8 E sabem cacarear Minha filha Estefanía 10 anos Quando suena o telefone Na minha casa Rinho 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 Levanta o telefone Ela levanta o tubo E responde E responde 17 de agosto Nuestro seminário Habla Estefanía 17 de agosto É o nosso seminário Aqui quem fala Estefanía Quando toca o telefone E Gabriel Meu filho de 8 anos Contesta o telefone Ele atende o telefone Ele responde 17 de agosto Nuestro seminário Habla Gabriel Que é um seminário Gabriel Já vai Minha papá Te explica São galinitas São galinhas Pequenas Praticam artes marciales Artes marciales Taekwondo Fazem artes marciais Eu também Pratico taekwondo Eu também faço Taekwondo Praticam natação Praticam natação Fazem atletismo Fazem atletismo São os primeiros Em suas classes São os primeiros Na sua turma O pai deles Vai à maratona De Nova York Temos um apartamento Bonito E vengo da miséria E eu venho da miséria Hoje em dia O sonho dos meus filhos É ter uma casa De quatro pisos É ter uma casa De quatro andares Um piso Um andar Principal Principal Para a recepção De todos os diamantes De nossa organização Um segundo piso Um segundo andar Donde vai haver Uma sala de cine Onde vai ter Uma sala de cinema Uma sala de jogos Uma sala de pool De billar Uma sala de billar Vai haver Um Boliche Uma sala de boliche Para invitar A todos os esmeraldas Para convidar A todos os esmeraldas Em o terceiro piso E no terceiro andar É a metade dela E a metade para Gabriel E a metade para ele Gabriel Com tudo o que eles quiserem E no último andar É o andar do papai e da mamãe Donde vão ter o que querem Essa casa vai ter Um estacionamento gigante Donde vão haver Veinte carros Para todos os sócios Com habitaciones Com quartos Para que eles possam Permanecer ali Com piscinas grandes Com piscinas grandes E um parque grande E um parque grande Um parque grande E minha filha vai ser veterinária Já o declarou E a minha filha já declarou Vai ser veterinária Ela gosta dos animais Gabriel Gabriel É chef Ele é chef Chefe E vai estudiar Para chef E vai estudar para ser chef Em Paris Esses são os sonhos dele Este papai E sua mamã E a sua mãe Temos que trabalhar Para alcançar isso Vocês também podem fazer Meu pai está no céu Meu pai eu nunca conheci Mas agradeço Graças a sua participação A sua aporte Ao aporte dele Estou eu aqui Eu estou aqui Não sei Siquiera Como se chama Eu não sei nem Como ele se chama Não sei como se chama Não sei como ele se chama E esta cena Se repita em Venezuela E esta cena Se repete Em Venezuela Muitas vezes Tem muitos filhos Que não conhecem A seus pais Porque se vão Porque eles vão embora Mas o mais triste Mas o mais triste É que tem filhos que tem padres Que tem filhos que tem pais Têm madres Têm mães E não os conhecem E não os conhecem Sabe por quê? Sabe por quê? Estão trabalhando todo o dia Porque estão trabalhando o dia todo E quando os pais vêm em casa Eles já estão dormindo Quando seus pais Se vão a trabalhar Quando o pai vai trabalhar Eles estão dormindo Nada mais os conhecem Por uma fotografia Nada mais eles conhecem Apenas pelas fotos Quando Estefania Minha filha De 10 anos Tenia um ano de idade Papai Estava trabalhando Em 3 clínicas Eu estava trabalhando Em 3 clínicas Para produzir dinheiro Quando minha filha Caminou por primeira vez Quando ela Deu os primeiros passos Deu o primeiro passo Papai estava trabalhando Papai estava trabalhando Quando minha filha Diz mamã Quando minha filha Diz mamãe Papai estava trabalhando Papai estava trabalhando Quando me enteram Que minha esposa Estava encinta Por segunda vez Quando eu percebi Que a minha esposa Estava grávida Pela segunda vez Todavia não estávamos Hacendo o negócio Eu ainda não estava Fazendo o negócio Mas eu disse Quando meu filho Nasca Eu quero estar Quando ele Dê o primeiro passo E eu quero estar Quando ele diga Papai ou mamãe No ano 2000 Me apresentam Este negócio Em uma servilleta Num guardanapo E me apresentam E me apresentam Assim José Gregório José Gregório Tu eres esta bola Você é esta bola Que mete seis bolas Que coloca seis Outras bolinhas Assim Eu não entendia Assim Eu não entendia E o que mais Essas seis Metem quatro Essas seis Colocam quatro Isso era Em essa época Isso era assim Que mostrava Naquela época E o que mais Essas quatro Metem dois E essas quatro Colocam dois E eu perguntei E que me ganho Com isso Há oito anos e meio Me podia ganhar Um milhão de bolívares Mil reais Eu perguntei Assim A quem que eu tenho Que matar Que que eu tenho Que fazer A pessoa que me explicou Não me disse nada Ela não sabia E eu disse Se esse negócio Se trata de uma bola Se esse negócio Se trata de uma bola Metendo mais bolas Colocando mais bolas Metendo mais bolas Colocando mais bolas Vamos a echarle bola Nós vamos encher de bolas E ganhemos Uma bola de real E ganhemos Uma bola de real Um bônus Bola, bola Ah, uma bola Uma bola de real Assim não entendi Eu Uma bola de real Uma bolada De reais Muito real Então eu fiz isso Porque eu queria Ganhar um milhão De bolívares extra Porque eu precisava Esos niños Comem muito Consomem muito Mas as nossas esposas Consomem o dobro Eu tenho No escritório De minha casa Minha esposa Um cheque Um cheque Firmado Assinado Pós-datado Pós-datado Por 450 milhões De bolívares Por 450 mil reais Para que se vaya De shopping Para que ela vá Ao shopping Quando quiera Quando ela queira Compre o que quiser Para que não lhe falte nada Para nunca faltar nada Agora eu digo Depois de quatro décadas De sair de la basura De sair do lixo Hoje Este mês Qualifico Esmeralda Qualifico Esmeralda Com quatro patas Com quatro pernas É um fenômeno Um homem Um homem com quatro Quatro patas Quatro pernas E no mês de setembro Já está montada A estrutura Já está montada A estrutura Para começar O diamante Para começar O diamante Porque nosso sonho Cambiou Porque nossos sonhos Agora não é uma casa Não é mais uma casa Agora não é um viaje Não é uma viagem Agora é ajudar Muitas pessoas A sair da miséria A sair da miséria E fazer realidade Os seus sonhos Os sonhos de vocês E os meus Vão ser realidade E dos que estão Nesta sala hoje E dos que estão Nesta sala hoje Aquele que acredita Que abra sua mente Que abra sua mente Que abra o seu coração Vai chegar a Esmeralda Vai chegar a Esmeralda Diamante executivo Diamante executivo Doble diamante Duplo diamante Triple diamante Triple diamante Corona E crown ambassador Se você acredita Eu digo Uau José Gregorio José Gregorio Saliu da miséria José Gregorio Saiu da miséria E na casa dele Tem piscina Televisor a color Televisor a cores Telefone celular Um carro Dinheiro Quando ele ia lograr Quedando-se no barrio E bendito seja O dia que ele apresentaram O negócio Porque ele mostraram A luz no final do túnel E sabe o que estão Aprendendo meus filhos Oito anos Dez anos Principios de éxito Qualidade de vida E aos meus filhos Não falta nada Mas eu não dou grátis Eles ganham Eles têm tarefas Têm obrigações Têm responsabilidades Na casa E se as cumprem Se premiam E se recompensam E se recompensam E já sabem Que se não cumprem E eles sabem Que se não cumprem Não tem recompensa E se esmeram Por hacerlo todo Isso Se esmeram Eles se esmeram Procuram fazer bem feito E o cumprem E cumprem E têm o seu prêmio José Gregório Hoje vê a vida diferente Teve muita carência Mas hoje em dia Vive feliz Por isso me vem Correndo E aplaudindo Por isso eu fico Correndo Aplaudindo Sonriendo Sorrindo Gritando Gritando Bailando Dançando Me gusta la pachanga Eu adoro isso É música Vamos, se quita aí Me gusta bailar Eu adoro dançar O dançar me ajuda A drenar A drenar E absorver energia E absorver energia Do ambiente Me carrego positivamente Eu me carrego positivamente Eu vou a Caracas A uma festa Eu não tomo Nenhuma gota de licor Não fumo um cigarro Nunca o fiz isso Mas numa festa É o que mais se diverte Bailo toda a noite Eu danço a noite toda Sudo como uma chicharra Eu suco Uma bica Não me quito o saco Não tiro o paletó E escorre o suor Muchísimo suor Muito suor E bailo toda a noite E danço a noite toda E meus amigos se perguntam Que te passa? E meus amigos perguntam O que que acontece com você? Que droga consome? Que droga você toma? Eu lhe digo Se chama Felicidade Felicidade Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Amigo sócio Você que está com seu casal Seu pai Apóia Sempre vão ter diferenças Mas sabe de uma coisa? Deus te colocou no caminho Para aprender dela O hermoso que é a natureza O que quão bonita é a natureza A terra É feminina Sua esposa é feminina E dela Vão nascer os seus filhos Respeite-a Ame-a Edifique-a Nunca critique-a Dê razão a ela Mesmo que ela esteja errada Para que ela te dê a razão Para que através disso Dá-lhe uma tarjeta de crédito Dê um cartão de crédito E manda-a no shopping Amiga sócia Amiga sócia Apoia o seu marido São um equipo Vocês são uma equipe São dois Não é um e um Não é um e um São dois É o seu marido E Deus te lo puso E Deus colocou Para que aprenderas de ele Para que você aprendesse com ele Não o critiques Não o critiques Não o julgues Não o julgue E não o condenes E não o condene Queira-o Ame-o E respeite-o Amiga invitada que está sola Convidada, você que está sozinha Ou amigo convidado, você que está sozinho Ou pareja de invitados que estão aqui Ou casal de convidados que estão aqui Que são novios Que são noivos, namorados Respeitem-se Respeitem-se Queiram-se Amem-se Apóiem-se E por o que mais querem na vida De uma vez por todas Façam esse negócio Já está Ok Claridade Respeito Transparência Honestidade Amor Amor Felicidade Felicidade Compartir Compartilhar Relacionamento Relacionamento São a chave Da vida para ser feliz O dinheiro não faz a felicidade Ajuda E te deixa um quarto antes Nunca vayas a pretender Comprar A tus filhos com dinheiro Nunca pretenda comprar Seus filhos com dinheiro Nunca pretendas comprar A tua esposa e a tua esposa com dinheiro Nunca pretendas comprar A sua esposa ou o seu esposo Por dinheiro Compralos com teu carinho E com teu amor Compre-o com carinho e amor O dinheiro vai ser um adorno O dinheiro vai ser um adorno Um adorno Um enfeite Mas com este negócio Vais a ganhar dinheiro Vais a ganhar dinheiro Vais a ter crescimento pessoal Você vai ter crescimento pessoal Esperança de vida Esperança de vida Liberdade Família Família E recompensa E recompensa Tudo em um só combo Tudo em um só lugar Você gosta? Sim Eu não escuto Ok Ok O que aconteceu no negócio? O que acontece no negócio? Entre 8 anos e meio Entre 8 anos e meio atrás Como estamos de tempo? Como estamos de tempo? Ok 15 minutos 15 minutos Entrei no negócio Hace 8 anos e meio Eu entrei no negócio Hace 8 anos e meio Firmei na aplicación Eu assinei o contrato E me mantuve 7 anos E mantive 7 anos Jogando Jogando Brincando Quando entrei Quando eu entrei A escala de bonificação 1, 2 A escala de bonificação Ok A tabela de qualificação Qualificação Porcentagem Pbz Ok Porcentagem Pbz Tabela de desempenho 3 6 9 12 15 18 21 200 200 600 1.200 1.200 1.400 1.400 1.000 Quando eu assinei O primeiro mês Hice os 200 pontos Fiz os 200 Pbz Eu gastei o salário Que eu recebi da clínica E escuta bem Gastei Pensava como empleado Eu pensava como empregado Hice 200 pontos Fiz os 200 Pbz 3% 3% Me pusieron o pin Me deram um pin E eu não sabia o que tinha acontecido Llego a minha casa Com 200 pontos em produto Eu chego em casa Com 200 pontos de produto Havia visita Tinha visitas Minha esposa Tenia visita Minha esposa Estava com visita Eu chego com uma caixa Feliz Contento Contente E eu falei pra ela Agora sim vamos ser ricos Minha esposa Estava sentada Levantou Você está louco Você nunca vendeu nada Como se te ocorre Ela é colérica Ela é Colérica Colérica Brava E me disse E me dijo Cuidado Se você está gastando O dinheiro da quinzena Cuidado Se você estiver gastando O dinheiro da quinzena Eu falei pra ela Não se preocupe Nós vamos recuperar E se molestou E ela se incomodou E não me apoiou Em nada nesse negócio Pelos primeiros 3 meses Na primeira semana Eu tinha um solo saco Na primeira semana Eu só tinha um paletó Uma corbata Uma gravata Blanca e azul Branca e azul E o desenho do Mickey Mouse Uma camisa De vestir Sem manga Uma camisa Sem manga Um pantalão de vestir Uma calça E me ponia E eu colocava Para ir ao Open Para ir ao Open Bem vestido Bem vestido E minha esposa perguntava Para onde vai? E a minha esposa perguntava assim Para onde você vai? A uma conferência de negócio Eu vou a uma reunião de negócios Sospechava Eu não sei o que ela suspeitava Porque de la noite a la mañana Su esposo Sali em traje Porque de repente Eu pegava E colocava um terno E se ia Às seis da tarde E às seis horas E saía Voltava às nove horas Da noite Contento e feliz E ela não sabia O que tinha acontecido Eu convidava Mas ela não queria ir Um dia Estamos fazendo Planifiquei Uma reunião Em minha casa E vai uma amiga Uma crossline E essa amiga Pergunta para minha esposa O que você está fazendo Para apoiá-lo? Nada Nada A amiga dela diz Mira Em as reuniões Onde vai seu esposo Ela diz assim Nas reuniões Onde seu marido vai Tem muitas mulheres solteiras Bonitas Bonitas Buenas moças Boas moças E seu esposo É alto É elegante É elegante E o vêem solo E as pessoas Estão vendo ele sozinho Bingo Bingo Minha esposa despertou Minha esposa acordou El seguinte lunes Na segunda-feira seguinte Me vou para o Open Eu vou para o Open Ela não foi Ela não foi Pero quando estou em o Open Enquanto eu estava na Open Encendido Contento e feliz Aceso Contente e feliz Quinze minutos Depois de haver empezado o Open Quinze minutos Depois de haver começado o Open Adivinem que? Adivinha Llegou ela Ela chegou E eu la vejo E eu vejo Não a critiquei Não a critiquei Boa noite meu amor Boa noite meu amor Sente-se aqui E escute E por dentro E por dentro Eu dizia Eu dizia Yes Hoje Está de lleno No negócio Ela está 100% envolvida No negócio E fatura 3 mil pontos 3 mil PVs Personales Pessoais Ela Le encanta La venda Adora Eu também Faço PVs 250 250 300 300 E 400 E no máximo 400 Até aí Mas tenho a minha clientela Além de fazer a licenciatura na enfermagem Fiz fisioterapia Sou fisioterapeuta Fiz nutrição Eu fiz uma pós-graduação de circulação extracorpórea E estudei 3 anos de psicologia Tudo isso durante as 24 horas do dia E tudo isso durante as 24 horas de um dia Quando eu comecei a fazer esse negócio Eu trabalhava a noite toda Das 7 da noite Até as 7 da manhã E depois até 1 da tarde Das 2 da tarde Até as 6 da tarde Na universidade Estudando No meu trabalho Nos dão 4 horas para dormir Na noite Aquele da noite Eu ia descansar as 2 horas da manhã Até as 6 Mas das 2 da manhã Até as 4 horas da manhã Eu chamava o médico Eu chamava o médico A enfermeira A enfermeira Ao radiólogo Ao radiologista Ao nutricionista Ao nutricionista A camareira A camareira A os familiares dos pacientes E mostrava o plano E dormia E dormia De 4 a 6 am Das 4 até as 6 horas da manhã 2 horas nada mais 2 horas não mais E estuve trabalhando Durante 22 anos E eu trabalhei Durante 22 anos Assim Nesse ritmo O negócio eu comecei a fazer Primeiro mês 3% Primeiro mês 3% Segundo mês 6% Segundo mês 6% Terceiro mês 9% Terceiro mês 9% Quarto mês 12% Quarto mês 12% Quinto mês 15% Quinto mês 15% Sexto mês 18% Sétimo mês Sétimo mês 21% Silver 21% Silver Não tinha tempo Não tinha tempo Comecei a carreira Platino Comecei o caminho Para Platino Em 6 meses Em 6 meses Qualificamos Platino Qualificamos Platino Rubi E Rubi No mesmo dia Me llenou E isso me deu Uma satisfação Que esse reconhecimento De Platino Nos chamou A reconhecernos Daniel Ele era Safiro E me senti Muito bem Porque ele nos Reconheceu Mas a gente Não sabia Que era Rubi Nosso diamante Walter Lucic Nosso diamante Walter Lucic Sube a la tarima Sobe no palco E faz um anúncio E a minha esposa E eu e a minha esposa Já tínhamos Descidido do palco E nos voltam a chamar E agora E agora Ajude-nos a receber Novos empresários Rubis da Venezuela Orfelina e José Gregório Orfelina Orfelina e José Gregório Eu Quem? Quem? Eu? Eu? É? Vamos a la tarima Vamos lá pro palco Uau Que hice? O que que eu fiz? Nada Nada 20 mil pv 20 mil pv Uau Uau Dois pines Dois pins Platino? Platino E Rubi E Rubi E o meu diamante me disse Quando me põe o pin de Rubi Quando coloco o pin de Rubi Simplesmente coloca e Já está oxidado Tienes que cambiarlo Ele fala Já está enferrujado Está na hora de mudar Mas você sabe Profissional Com pós-graduação Especialidades Este senhor está louco Que vai estar oxidado Nada Que vai estar enferrujado Nada Os oito passos do padrão Não lhe fazia caso Não Eu não fazia Não dava muita bola Cheguei a Rubi Eu cheguei a Rubi E durei quatro anos E fiquei quatro anos E consegui outro pin E consegui outro pin Rubi Fundido Rubi Rubi fundido Fundador Quando passam quatro anos Quando passam os quatro anos Se cai o negócio O negócio cai E baixamos ao 12% E caímos para 12% E nos mantivemos E nos mantivemos Por três anos Ao 12% No 12% Mas ninguém sabia Somente Daniel e Walter E eu sempre me mantivemos Entusiasmado Feliz Contento Pegando brinco Pegando? Brinco Ah, pulando Bailando Dançando E todo mundo Pensava que era Rubi Era Rubi Era Rubi Mas 12% Há um ano atrás Em 2007 Em 2007 Quando eu saí de férias Da clínica A mim me davam Dois meses de férias Tenia 22 anos trabalhando Tinha 22 anos trabalhando Cada ano de antiguidade Um dia mais de férias Dois meses Quando cumpri os dois meses Para voltar a trabalhar E falto Faltei Faltei o dia Que me tinha que integrar No dia que eu tinha que voltar Eu faltei Primeira vez que faltava Em 22 anos Nunca cheguei atrasado Nunca faltei Nunca tive um reposo médico Nunca tive Uma licença médica Fui um empregado exemplar Fui um empregado exemplar Uma hora antes Entrava a trabalhar Uma hora antes Eu entrava para trabalhar E me iba Uma hora depois E saia Uma hora depois Fazia o meu trabalho E de duas outras pessoas E o cheque E o cheque Pequeno Pequeno Mas eu gostava Da minha profissão No dia que eu faltei Me ligaram Da clínica Para perguntar-me Por que não fui Para me perguntar Por que você não foi E eu respondi Porque a partir de amanhã Eu sou uma pessoa livre Eles não entenderam Fui ao seguinte dia No outro dia Peguei uma folha de papel Coloquei a minha assinatura Lá embaixo E coloquei em um envelope No dia seguinte Vou ao departamento Na gerencia E consegui A mesma pessoa Que me deu A bem-vinda 22 anos atrás E encontrei A mesma pessoa Que me contratou Que me deu Boas-vindas Há 22 anos atrás E me acordei Que eu me lembrei Que eu lhe havia Dicho a ela Que eu disse Para ela Que o dia Que eu peço A demissão Dessa clínica Eu te vou Traer Minha renúncia Eu vou trazer O meu pedido De demissão Em uma hoja blanca Numa folha branca Solamente com Minha firma Somente com a minha assinatura Quando cheguei aí Quando cheguei aí Você aceite o pedido Dedico 100% A Amway A Amway E os resultados No último ano Duplicaram As receitas O que eu ganhava Durante 22 anos Como empregado Ser empregado Ser empregado Não é ruim O ruim É se acostumar A ser empregado Ok Amigo sócio Se você ainda tem um emprego Planifica o seu retiro Planeje a sua saída Não faça Não faça o que eu fiz Eu fiz Por buscar Uma razão Para fazer Este negócio Porque estive Sete anos Jogando Um desastre No último ano Quando eu Pedi demissão Da clínica As três clínicas Dejei de perceber Sete mil reais Eu deixei de receber Sete mil reais Eu me perguntei De onde eu tiro agora E me acordei Que eu tinha meu negócio E me tomei em sério E levei a sério o negócio E sabe o que fazemos Hoje em dia Um a mais Promoção Inversão E exemplo E exemplo Liderazgo Liderança E em um ano De 21% De 21% só Safira Qualificando este mês Esmeralda Qualificando este mês Esmeralda Com quatro patas Com quatro pernas E em setembro Iniciamos a calificação A diamante E começamos a calificação A diamante E em março Arranca a calificação Comienza a calificação E em março Começa a calificação Diamante executivo De diamante executivo Se pode Se pode Planificalo Planeje-o Quítate as excusas Tire fora as desculpas As desculpas As desculpas Te disseram Você é livre E dependia de tua mamãe E de teu papá E você até então Dependia de sua mãe E de seu pai Mas hoje você não depende De ninguém Solamente de suas decisões E para finalizar Hoje é o resultado De o que pensaste no passado De o que leíste Daquilo que você leu De o que escuchaste Daquilo que você escutou E de com quem te associaste E de com quem você está associado Mude Comece a ler coisas diferentes Libros bons Comece a escutar princípios de éxito De pessoas de sucesso E comece a se associar Com pessoas de sucesso E o seu futuro vai mudar De verdade Quero dar-lhes graças A todos vocês E desde Caracas, Venezuela E lá de Caracas, na Venezuela Pónganse de pé Pónganse de pé Vocês vão se dar um abraço Em vocês mesmos Fuerte 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 Ese é o abraço Que lhes manda minha esposa Esse é o abraço Que lhes manda minha esposa Gabriel Gabriel Estefanía Estefanía E minha mãe que está no céu E minha mãe que está no céu Que Deus os bendiga Que Deus os abençoe Que Deus os abençoe Que Deus os abençoe Que Deus os abençoe E aí Eu vou te dar um abraço